Isso também serve para mostrar para o mundo aí fora que o futebol é igualdade, não tem gênero, não tem cor, e o futebol é isso, futebol é para todos. Time to dentist, let's go! Olha quem está na minha cadeira hoje, tem que ter filmado antes, agora eu já estou bonito, não é por nada não, mas o antes você estava parecendo um homeless, chegou aqui sinistro, agora ficou, agora tudo bem, chegando em casa a mulher vai gostar, aí sim, valeu Thiagão, estamos juntos, estamos juntos. We just finished our dinner and drink this one, I'm not gonna promote because they're not sponsoring me, but so tasty and low-calories, and Thiago eating so tasty thing, acai. After fight I'm gonna eat too, I miss it. More, 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 more. 3, 2, 1, go. O que é isso? O que é isso?